Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia. Irmãos e irmãs, mais um momento da Pastoral da Sobriedade. Vamos vivenciar o passo semanal. Pastoral da Sobriedade é para livrar-nos das nossas dependências, vícios, nossas escravidões estão muito presentes no mundo, no século XXI. Sempre estiveram presentes, mas nesse século XXI tem muitas escravidões que não condizem com a vida, principalmente de um cristão. Bem, nós vamos transmitir aqui no blog Repórter Paulo Maciel www.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube Paulo Roberto Maciel, o nono passo, orar e vigiar. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer, se vocês estiverem em grupo, se apresentem. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade, de Colatina, na paróquia central. E sou também, além de agente da Pastoral, antes disso, sou um curado do etilismo, do vício do álcool, graças ao meu bom Deus, ao meu Jesus Cristo. E mais recentemente, Deus me curou da dependência da TV, graças a Deus. Eu vejo raramente televisão agora. Foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida. Inclusive, começou com novelas. Me livrou das novelas de TV, novelas impuras, novelas que não trazem edificação nenhuma para a minha vida. Novelas nojentas. Primeiro, Deus me livrou delas. E depois, me livrou dos noticiários que nos fazem muito mal. E olha que eu sou um repórter, hein? De profissão. Mas tem noticiário que, ao invés de edificar a nossa vida, emporcalha a nossa vida. Então, Deus me cortou até os noticiários que, hipoteticamente, poderiam ser bons. Obrigado, Senhor. O Senhor não sabe como eu estou vivendo uma nova vida com isso. Vamos acolher a todos, então, nessa minha alegria de sóbrio em vários setores da vida. Nosso canto principal. Admitir, confiar e entregar Arrepender-se, confessar e renascer Reparar, professar a fé, orar e vigiar Servir, celebrar e festejar Bem, hoje vamos vivenciar o nono passo da nossa caminhada, orar e vigiar. Quem puder aí, feche os olhos, reflita Para esse momento do nosso encontro, da nossa reunião, do nosso evento Reflita que só seremos perseverantes na caminhada Para a sobriedade Fortalecidos Só seremos assim Para resistir as tentações De recaída E De muitas situações difíceis Só conseguiremos A vitória Se formos pessoas orantes A oração Tem que ser diária Todos os dias Não pode parar Orar e sem cessar Como disse o apóstolo São Paulo O milagre da recuperação Acontece Na perseverança Na permanência Na continuidade Na constância Na oração e na vigília Vamos nos cumprimentar Com o nosso lema agora Sobriedade e paz Só por hoje Graças a Deus Sobriedade e paz Só por hoje Graças a Deus Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos orar juntos agora A reza do programa De vida nova Nós temos uma reza Uma oração Importantíssima Que deve ser feita Em toda a reunião Do grupo de autoajuda Vamos lá Oração do programa De vida nova Senhor Admito minha dependência Dos vícios e pecados E que sozinho Não posso vencê-los Liberta-me Senhor Confio em ti Ouve o meu clamor Cura-me Senhor Entrego minha vida Minhas dependências Em tuas mãos Espero em ti Aceita-me Senhor Arrependido De tudo que fiz Quero voltar Para a tua graça Para a casa do Pai Acolhe-me Senhor Confesso Meus pecados E publicamente Peço o teu perdão E o perdão Dos meus irmãos Absolve-me Senhor Renasço No teu espírito Para a sobriedade O homem velho Passou Eis que sou Uma criatura nova Batiza-me Senhor Reparo Financeira E moralmente A todos Que na minha dependência Eu prejudiquei Ajuda-me A resgatar Minha dignidade E a confiança Dos meus Restaura-me Senhor Professo Que creio Na Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo E peço A ajuda Da igreja Com a intercessão De todos os santos Instrui-me Na tua palavra Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Seremos perseverantes Nos teus ensinamentos Dá-me a tua paz Senhor Servindo a exemplo De Maria Vossa mãe Mãe de todos Queremos gratuitamente Fazer dos excluídos Os nossos preferidos Através da pastoral Da sobriedade Senhor Celebrando a Eucaristia Em comunidade Com os irmãos Teremos Força e graça Para perseverarmos Nesta caminhada Alimenta-nos Do corpo e sangue De Jesus Senhor Festejando os doze passos Para a sobriedade cristã Irmanados Com todos Na mesma esperança Por uma vida Sem drogas Queremos partilhar E anunciar Jesus Cristo Redentor Pelo nosso Testemunho Amém Piedade Redentora De Cristo Dá-nos A sobriedade Piedade Redentora De Cristo Dá-nos A sobriedade Mais uma vez A ejaculatória Da pastoral Da sobriedade Piedade Redentora De Cristo Dá-nos A sobriedade Hoje Hoje Estamos vivenciando O nono passo Do programa De vida nova Da pastoral Da sobriedade Orar e vigiar Rezemos Três vezes Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Seremos perseverantes Nos teus ensinamentos Dá-me a tua paz Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Seremos Perseverantes Nos teus ensinamentos Dá-me a tua paz Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Seremos perseverantes Nos teus ensinamentos Dá-me a tua paz Estamos aqui reunidos Para vivenciar O passo Orar e vigiar Deste programa De vida nova Programa Composto por doze passos Baseados na palavra De Deus E na pedagogia No ensino De Jesus Cristo Nosso Redentor Nosso Libertador A reflexão E a vivência Desses doze passos Nos levam A uma conversão Ou seja A uma nova maneira De viver Que vai nos libertar Nos livrar De nossas dependências Nossos vícios Nossas escravidões A sua conversão E a sua libertação A nossa conversão Não serão imediatas O processo é longo Árduo Vai depender Da perseverança De cada um Da constância Da permanência Estamos vivenciando Semanalmente Cada um dos doze passos Do programa De vida nova Proposto pela Pastoral da Sobriedade No primeiro passo Admitir Iniciamos a caminhada Admitindo Nossas dependências Vivenciamos o segundo passo Confiar O terceiro Entregar O quarto Arrepender-se O quinto passo Confessar O sexto passo Renascer O sétimo passo Reparar E no encontro anterior Vivenciamos o oitavo passo Professar a fé Nesta semana estamos reunidos Para vivenciar o nono passo Orar e vigiar Deste programa de vida Que nos liberta E mostra uma nova maneira De viver Fiquemos de pé agora Para aclamar E ouvir o que Deus nos fala Nesse passo Orar e vigiar Vamos aclamar A palavra de Deus Tua palavra é lâmpada Para os meus pés Senhor Tua palavra é lâmpada Para os meus pés Senhor Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Leitura do livro do profeta Isaías Capítulo 55 Versículos do sexto ao onze Irmãos Buscai o Senhor enquanto pode ser achado Invocai-o enquanto ele está perto Abandone o ímpio seu caminho E o homem injusto Suas maquinações Volte para o Senhor Que terá piedade de ti Volte para o nosso Deus Que é generoso no perdão Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos E vossos caminhos E vossos caminhos não são como os meus caminhos Diz o Senhor Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos E meus pensamentos acima dos vossos pensamentos Quanto está o céu acima da terra Como a chuva e a neve Descem do céu E para lá não voltam mais Mas vem irrigar E fecundar a terra E fazê-la germinar e dar semente Para o plantio e para a alimentação Assim a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Antes realizará tudo o que for De minha vontade E produzirá os efeitos Que pretendi Ao enviá-la Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos à reflexão Perseverar nos teus ensinamentos Olha a palavra chave é perseverar Não devemos esquecer É sempre tempo de voltar do pecado e da morte Para a graça de Deus Para a vida A palavra de Deus não deixa de produzir frutos De transformação Por isso se perseverarmos nos sentimentos de Deus Devemos buscá-lo incessantemente Pois temos a certeza De que ele está perto Quando o invocamos Ele ouve O nosso clamor Ele nos atende No tempo Das dificuldades Quando oramos Invocando o nome do Senhor Jesus Do Senhor Deus Do Espírito Santo Ele nos ouve É o Senhor que tem piedade de nós E é generoso no perdão e na misericórdia Para alcançarmos Para alcançarmos a sobriedade O auto equilíbrio É necessário que nos tornemos uma criança nova Mudando a nossa maneira de pensar e agir Pois Deus diz Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos E vossos caminhos não são como os meus caminhos Pela oração devemos dar um rumo certo para a nossa vida Pensando o que agrada ao Senhor e andando em seu caminho de verdade De justiça e de santidade O Senhor é o caminho O Senhor Jesus é o caminho É a verdade É a vida Creia Quando perseveramos na oração e bênção de Deus Quando perseveramos na oração A bênção de Deus Chega até nós Assim como a chuva vem para molhar a terra E fazê-la produzir também A graça de Deus Vem até cada um de nós Para nos fecundar e germinar Se estivermos dispostos a receber esta graça Sim, porque temos o livre arbítrio A nossa liberdade, a nossa vontade Temos que estar abertos para receber a graça de Deus Tem gente que não quer a graça de Deus Tem gente que é ateia Não quer Deus Não quer saber de Deus Existem pessoas assim Tem gente que não abre o coração quando Jesus bate a porta É, você já abriu a porta do seu coração para Deus Quando Ele bateu? A palavra de Deus não é vazia Ela vem para nos transformar E a sua graça em nós Produzirá os frutos desejados por Deus Uma vida de santidade De sobriedade, de equilíbrio E de muita paz Agora vamos a oração espontânea Cada um faça a sua Pode agradecer ou pedir Eu quero mais agradecer Somos convidados a vivenciar o passo, o horário vigiar E vamos apresentar ao Pai do céu Mediante o Filho Jesus Cristo Nossas preces Após cada prece Responderemos Senhor escutai a nossa prece E dai-nos a sobriedade Meu Deus Jesus Cristo Obrigado Senhor Por me livrar Do etilismo Da dependência alcoólica Obrigado por me livrar Há mais de cinco anos Desse vício maldito Senhor Obrigado O Senhor agiu Milagrosamente na minha vida Me curando Obrigado Senhor Por me curar também Dos programas de TV E me tornar sóbrio No celular No computador Obrigado Senhor Por todas essas graças em minha vida E agir mais em nós Senhor Nos livrando De outros vícios Nossos irmãos que ainda não estão sóbrios Livra Senhor Do vício do etilismo Como o Senhor fez comigo Me livrando Livra do tabagismo Da gula Da escravidão Pelo dinheiro É A dependência do dinheiro É muito forte O dinheiro tem sido Ídolo de muita gente Livra-nos Senhor Da sexualidade desregrada Livra As pessoas que tem O vício Do coito retal Coito oral Livra Senhor Livra Senhor Todas essas pessoas Que precisam Da sua mão Amiga Em sua passagem Terrena Todas essas pessoas Nessa peregrinação Aqui pela terra Sofrendo E necessitam Da sua mão Milagrosa Assim nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece E dai-nos a sobriedade Tenha certeza Que Deus Ouve o nosso clamor Na sua misericórdia infinita Ele acolhe e atende As nossas orações Firmes Nesta convicção Vamos continuar a reunião No momento agora Da partilha Momento da partilha Presencial Vocês devem apresentar Os coordenadores Do grupo de partilha O coordenador geral Apresenta Os coordenadores Do grupo de partilha Ou mesmo O coordenador geral Pode Fazer a partilha Se não houver Muita gente Muitos Participantes E no No momento da partilha Será refletido Sobre o passo Deste dia Orar e vigiar O nono passo Da pastoral Da sobriedade Dentro do programa De vida nova Baseado na palavra Que hoje ouvimos Então a reflexão É sobre o passo Dentro da palavra Que nós ouvimos Isaías Capítulo 55 Versículos do 6 ao 11 Você é perseverante Nos ensinamentos De Deus É a pergunta Que tem para Cada um responder Dentro do que entender O coordenador do grupo Se apresenta E segue uma ficha Do passo Ele forma Todos os dados Aos participantes Cada um vai ter Quatro minutos Para falar Os demais vão ouvir Sem interromper E é necessário Manter a disciplina E o sigilo De tudo que for partilhado Partilhou Comentou Fica ali mesmo No grupinho Diga o seu nome Porque de estar presente E responda Ao questionamento Do passo Horário E vigiar Você é perseverante Nos ensinamentos De Deus No fim da partilha O coordenador Pode convidar alguém Para um depoimento Se a pessoa Realmente Estiver Disposta A falar Bem Voltando Para o grupão Vamos A um canto De recebimento De todos Que foram Para a partilha Renova-me Senhor Jesus Já não quero Ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Seu coração Porque tudo Que há Dentro de mim Precisa ser mudado Senhor Porque tudo Que há Dentro do meu coração Precisa mais De ti Renova-me Senhor Jesus Agora o nosso Cumprimento De novo Sobriedade E paz Só por hoje Graças a Deus É o nosso lema Deve ser conhecido Por todo participante Sobriedade E paz Só por hoje Graças a Deus Olha A experiência De vida De cada um Pode servir Para que outras Pessoas Conquistem A sobriedade O auto Equilíbrio É O autodomínio O coordenador Geral da reunião Pode abrir espaço Para o depoimento De alguém Que está há muitos Anos na sobriedade Então Essa pessoa Pode dar o seu Testemunho Dar esse passo Porque aquilo Que traz No coração Pode ser um remédio Para ajudar O irmão Que está Participando Do grupo De autoajuda E ainda não conseguiu O autoequilíbrio Então Apareça Você que tem Muito tempo De sobriedade Apresente Fale de você E de como Foi para você Como foi Participar Da pastoral Do sobriedade Primeiro passo Segundo passo Até esse Nono passo Orar e vigiar Como foi Conquitar O autodomínio E aceitar Esse programa De vida nova Bem Hoje Vivenciamos O nono passo Do Programa De vida nova Da pastoral Da sobriedade Vamos ficar De pé agora E rezar A oração Da sobriedade É um resumo Daquela oração Inicial Do programa De vida nova Senhor Admito Minha dependência Sei que Minha libertação Não será Imediata Dependerá Da minha perseverança Na vivência Do programa De vida nova Confio Em ti Entrego Minha vida Em tuas mãos Arrependido Confesso Os meus pecados Para renascer No teu espírito Sendo uma Criatura nova Quero reparar Os males Que causei Professar a fé Orar e vigiar Para não cair Em tentação Servir Gratuitamente Para fazer Dos excluídos Os preferidos Celebrar A eucaristia Com os irmãos Por uma vida plena Sem males E sem drogas Assim na terra Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Olha Nunca me aconselhe E nos mantenha Nossos irmãos A danação A danação eterna O tormento eterno Meu Deus Livrar essas pessoas Senhor Desse caminho Para conseguirmos o céu Temos que nos reconciliar Com Deus Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Perdão Senhor Pelos pecados Do pensamento Palavras Atos E omissões Senhor Jesus Eu quero A vida eterna Convosco